Bem-vindos ao Ponto de Vista Econômico dessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos às notícias. A inadimplência do consumidor araquarense aumentou em 0,4% em dezembro de 2019, considerando o número de inclusões no cadastro geral de inadimplentes em comparação com novembro do mesmo. Na variação interanual, o índice recuou 8,3%. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Economia do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, o SimComércio, com base nos dados divulgados pelo Boa Vista SCPC. Com a redução da taxa de juros nos últimos anos e o aumento da confiança na recuperação da economia, a procura dos consumidores por crédito aumentou, interferindo em resultados recentes. Abre aspas. Embora o indicador de inadimplência aponte para um aumento do endividamento em dezembro, o movimento não desperta preocupação, pois o indicador registrou queda expressiva de 8,3% na comparação interanual. Com a expectativa de que o mercado de trabalho gere novos empregos e eleve a renda este ano, espera-se que o orçamento doméstico das famílias siga controlado. Fecha aspas. Avalia Marcelo Kossalter, pesquisador do Núcleo de Economia do SimComércio. E a inadimplência das empresas, em todo o país, caiu 10,6% em 2019, de acordo com dados nacionais coletados pelo SCPC Boa Vista. O indicador é um somatório dos principais mecanismos de apontamento da inadimplência empresarial, isto é, cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados na base da plataforma. Na comparação semestral, o segundo semestre de 2019 apresentou alta de 3,7% frente ao semestre imediatamente anterior, descontados os efeitos sazonais. Já na análise interanual, nos três últimos meses de 2019, o indicador aumentou 9,1% contra o mesmo trimestre do ano anterior. O BNDES vendeu ações ordinárias da Petrobras por R$ 30,00 em uma mega oferta nesta última quarta-feira, disseram pessoas com conhecimento do assunto. A transação levantou R$ 22 bilhões para o banco, com o BNDES vendendo um total de R$ 734,2 milhões de ações ordinárias que estava desde o início planejado, incluindo o lote adicional. É a maior venda de ações no Brasil desde a oferta de R$ 70 bilhões da Petrobras em 2010. Faz parte de uma avalanche de vendas de ativos estatais que devem chegar a R$ 150 bilhões até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro lançou uma espécie de desafio para os governadores. O chefe do Executivo Federal afirmou, na manhã desta quarta-feira, que zero os tributos federais sobre combustíveis, caso os governadores aceitem zerar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Abre aspas, eu zero o federal, se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui, agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito. Fecha aspas, apontou Bolsonaro. Com todo carinho e com todo respeito, o senhor presidente não entende nada do assunto, como sempre faz questão de lembrar. Não desestruture o Brasil e principalmente os municípios apenas porque quer desafiar outros governantes. Nós agradecemos. A qualquer momento, voltamos com mais informações no ponto de vista econômico do RCA Notícias.